Na eleição desse ano, o PT trouxe como principal parceiro o MDB e essa negociação incluiu a sessão de duas secretarias para o partido. Juntas, essas duas secretarias têm um orçamento anual de cerca de R$ 1 bilhão. Eu queria saber o que o senhor acha razoável que líderes políticos condenados com condenações por corrupção, um deles ainda em cumprimento de pena, sejam responsáveis pela gestão do tamanho do volume do orçamento público. O Pitombo, nós conversamos com o partido, não foi com uma pessoa só. Nós sentamos e o diálogo foi com o partido, como foi, fizemos reuniões com os diversos partidos. E você bem sabe que você acompanha a política da Bahia, o MDB apoiava o ex-prefeito e nós estabelecemos essa relação. A vinda do MDB nos trouxe três condições. Uma primeira, nós dialogamos com o programa de governo que o MDB trouxe de contribuição nas diversas frentes. O MDB trouxe e nos indicou, e temos o maior prazer, de termos o vice-governador Geraldo Júnior como uma pessoa que deu uma boa animada na campanha, principalmente em Salvador e na metropolitana. Mas também o MDB trouxe candidaturas a federais e a estaduais que nos ajudou em muito nesse momento de ganharmos aqui na Bahia, à frente do segundo colocado, o processo do primeiro turno. Então nós saímos à frente, ganhamos. Isso foi por conta da relação de mais um partido que veio se agregar nesse momento importante. Olha, se a posição do ex-ministro que você citou, Geddel, e se tiver outro, eu não sei, é uma questão pessoal, os advogados dele que estão cuidando é uma questão pessoal. Estou tratando aqui de uma relação partidária que nós dialogamos sobre uma pauta de concepção de programa de governo para o Estado da Bahia. Nós já tivemos... Perdão, mas o senhor confia no ex-ministro Geddel para gerir uma parcela do orçamento público? Ô Pitombo, nós estamos tratando as eleições do dia 30, não estou tratando de governo para frente. E nós dialogamos, repito, nós estamos tratando com o partido. Nós não estamos tratando quem está na relação da coligação, não tem um nome, tem um partido. da mesma forma que os outros partidos têm lideranças. E nós estamos tratando nessa relação partidária. Então, é esse o trato, é na política, como você bem disse. Eu estou tratando na política, não estou tratando no pessoal. No pessoal não é esse ambiente, eu estou tratando na política. Nós vamos governar, sim, com esses partidos. Agora, por exemplo, são cinco partidos que vieram conosco. O PSOL veio conosco, o Cidadania, o PSC, hoje a rede. Então, não dá para a gente imaginar que nós estamos tratando com pessoas. Cada partido está trazendo a sua contribuição. E eu estou muito contente que nós chegamos às eleições com sete partidos e agora com mais cinco, doze partidos políticos. E agora com mais cinco, doze partidos políticos.